Demetrio, qual é a diferença de reclusão para detenção? Galerinha, a reclusão admite, ó, como o regime inicial de cumprimento de pena, o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. Quem define se aquele crime é punido com reclusão ou detenção é o legislador. Foi ele quem definiu isso. Reclusão é mais grave do que detenção. Porque a detenção, ela só admite como regime inicial de cumprimento da pena, o regime semiaberto e o regime aberto. Então, você que foi punido por um crime por reclusão, você pode começar sua pena no regime fechado, ou no regime semiaberto, ou no regime aberto. Você que foi punido por um crime cuja pena é de detenção, pode começar a cumprir sua pena no regime semiaberto, ou pode começar a cumprir sua pena no regime aberto. No crime punido com detenção, não se admite o início de cumprimento de pena, não se admite o início de cumprimento de pena no regime fechado. Beleza, pessoal? Isso é uma opção do legislador, mais uma vez, uma questão de política criminal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho